Eu larguei o meu job e pus o gajo Eu fui tentar a sorte porque quero mais Eu conto a perguntar onde é que tu vais Vou seguir o caminho dos imortais Eu tive de correr e pôr o gajo Se vi a minha wave, a minha wave, pôs-vos atrás É que isto é só snakes a tentar foder um gajo Estou a ver o vosso trip, neném todo lado Estou a ver o vosso trip, neném todo lado Agora todos querem saber aquilo que eu tenho Olha a minha pausa, estou clássico como faz Agora todos querem saber quanto é que eu ganhei Estou na minha casa a fazer-se um sentado Estou no chill, mas ainda assim estou a foder o game É que isto é só snakes a tentar foder um gajo Estou a ver o vosso trip, neném todo lado Quando eu comecei, bem ninguém acreditava Estava desorientado, então decidi dar o bar Fui para Londres, fazem correr atrás da paca Não sei qual foi a moca, só sei que aquilo me inspirava Leio-me estar a sol e bebe-se sentir o sufoco Eu sofri a sol, eu tinha saudades de casa De volta a tudo eu fiz um vídeo, chamaram-me louco Se eu sou fudido, pergunto o que queres que faça Agora eu sou quem comprou para formar um clé Casaco mil paus, num mês eu fiz testes Vim provocar o carro, talvez eu vim fresh Já estou a ver o arro, já estou a ver o que é Sigo-me uma obra insana, hana Nunca duvidei da mama, mama Eu hoje saí da lama, lama Eu estou a fugir do drama Drama, drama, go away Drama base e vai para longe de mim Há um ano eu estava lá atrás, agora eu nem sequer sei qual é o meu destino As provas vêm e não ignores a mim Não deixe que ninguém foda o teu caminho Não deixe que ninguém foda o teu caminho Não deixe que ninguém foda o teu caminho Eu larguei o meu job e pus o gajo Eu fui tentar a sorte porque quero mais Eu coto a perguntar onde é que tu vais Vou seguir o caminho dos imortais Eu tive de correr e pôr o gajo Segui a minha wave, a minha wave, pois vou atrás É que isto é só snake pra tentar foder um gajo Vou ver o vosso trip, neném todo lado Toma para a bossa e juro que vou comprar um carro Agora todos querem saber aquilo que eu tenho Olha a minha pausa, estou quase com um fado Agora todos querem saber quanto é que eu ganhei Estou na minha casa a fazer só um centavo Estou no chill mas entra assim, estou a foder o game É que isto é só snakes a tentar foder um gajo Vou ver o vosso trip, neném todo lado Quando eu comecei eu sei que em mim ninguém acreditava Do José Paulo andou sozinho eu fui fazer a minha paca Eles gozavam o ouro, estava cá e eu nem imaginava Agora todos falam e essa merda é boa engraçada O que eu faço é sempre com amor O que eu faço é sempre com amor Não tenho espaço para ter a dor Não tenho espaço para ter a dor Seis faixas, seis singles, dor Seis faixas, seis singles, dor Único ora que é o meu valor Único ora que é o meu valor Pra ti nas várias vou perder a conta Pra ti nas várias não me encher a conta Palavras só visto confio amor Palavras só vou estar contigo amor Até a próxima Vem. Adeus. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal